Chamou muita atenção o modo que ela contou isso, né, Enes? Eles são lá no Haiti, vendem uma conversa lá para os haitianos, que o Haiti é um país devastado, né? Você não tem oportunidade de crescer lá, né? Lá não tem essa diferença, no Brasil você pode ser pobre, mas ainda você tem uma chance de melhorar de vida. Lá você não tem essa chance, o país é devastado, guerra civil, outros países estão lá para ajudar, colocar ordem, porque a situação é bem difícil. Então, vende-se uma imagem lá, os haitianos vêm, passam por países da América Central, vêm descendo pela América do Sul, vão parar em Buenos Aires, na Argentina, porque na Argentina não pede visto, então é fácil de entrar, e aí eles vêm parar aqui em Porto Iguaçu para entrar no Brasil e acabam aqui, legalmente, com uma ideia, né, de que vão chegar no Brasil, achando que estão chegando em São Paulo, na verdade, e que aqui vai ter emprego, vai ter uma vida melhor, que vai ter dinheiro para manter, para se manter, e poder trazer sua família para se manter também, e ficam um certo tempo aqui, veem que não é nada disso, e aí causa um problema para eles e um problema social para o Brasil também, né. Que novidade tem essa dos haitianos aqui também? A gente tem visto muito haitiano aqui no centro de Foz também, né, Carlos? Não é uma novidade, não é uma novidade que eu tenho para falar, mas eu tenho que falar a respeito das ações que hoje a Caritas, não só a Caritas brasileira, mas a Caritas Foz de Iguaçu abraçou essa causa, que é o tráfico de pessoas. E a gente pode notar bem que esses haitianos não são vítimas só da catástrofe que aconteceu lá, mas são vítimas daquelas pessoas que pensam que quanto pior, melhor. Então, eles querem tirar proveito da crise. Tem gente que ganha com a miséria dos outros. Ganha com a miséria dos outros. Então, essas... E, incrivelmente, consegue fazer isso, né. Como a gente estava conversando aqui antes a respeito dos coiotes, os coiotes nada mais é do que um traficante, traficante de sonhos, traficante de pessoas, traficante de... Eles aproveitam a fraqueza e vão tirar proveito disso aí, não só dos haitianos em si, mas principalmente dos sírios, dos bangadesinos, pessoal de bangadesche que são vítimas desse pessoal, porque eles vivem numa miséria, e eles vêm com promessas de... Promessas e promessas para o Brasil. Então, nós da Cáritas estamos empenhados exatamente nessa parte de alerta, que é o tráfico de pessoas. Hoje nós estamos com a parceria muito boa com o pessoal da governação do Paraguai, do Ministério do Trato de Tráfico de Pessoas em Assunção, Você esteve aqui com a ministra, né? Isso. Do Paraguai, a ministra era a ministra das mulheres. Não, ela é chefe do Departamento de Mulher no Ministério das Mulheres. Isso, do Paraguai. Ela, inclusive, vamos estar junto com eles agora no dia 14 e 15, lá no Palácio da Governação de Cidade do Leste. Vamos ter mais... continuar tratando desse assunto, porque é um assunto bem pertinente. Enes Mendes da Rocha. Mãe Terezinha, a cidade, ela recebe um número muito grande de pessoas procurando emprego, principalmente do Paraguai. É comum a gente ver, por exemplo, na construção civil, paraguaios trabalhando, prestando serviços. Em outro setor é exatamente restaurante, a gastronomia em geral, né? A gente tem muita gente trabalhando nesse setor. Esse pessoal, ele passa por uma triagem com a senhora lá? Nem todos. Nem todos? Nem todos. É um trabalho de quê? Do consulado, isso? Não, não. Parece que, assim, um pouco convém para alguns empresários, se chama empresários, ou os que administram as construções, ter gente que não seja regularmente... que eles não estejam regular com a sua situação, sua situação trabalhista. Quer dizer, não tem carteira assinada, não pode exigir, né? É uma série de coisas. E o Paraguai, por natureza, ele tem um pouco de medo. Se o patrão diz para ele assim, se você me denuncia, você vai ser preso, vai ser deportado, ele acredita. Mas não é assim. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito intenso, como o Ministério do Trabalho, indo nos locais onde a gente sabe que tem um número de paraguaios, para ver qual é a situação. Se eles estão trabalhando de forma irregular, ok. Então, muita gente passa por nós, a gente ajuda a organizar a documentação, faz o documento de permanência no Brasil, os que estão residindo, os que estão residindo na fronteira, eles têm direito a uma carteira de trabalho fronteiriça. Por quê? Existe um acordo entre os países de fronteira. Então, Hernandarias, Porto Franco e Ciudad de Leste, são cidades fronteiristas. Se eles residem, eles podem passar a fronteira todo dia, trabalhando com carteira assinada, normalmente. Como qualquer trabalhador. Os que já residem no Brasil, eles fazem o acordo do Mercosul, temporário, depois vão para permanente, e continuam trabalhando de forma regular, e ganhando seu salário. Alguns deles, nós estamos fazendo campanhas de conscientização, porque eles dizem, não, mas chega no final do mês, eu ganho mais do que trabalhar com carteira assinada. Aí a gente tem que levar essa pessoa a tomar consciência que ela não tem nenhum direito. Humanamente ela tem, mas quer dizer, na lei não. Se ela machuca, ou se alguma coisa, ela não tem direitos. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo. Mas, tem muitas empresas, tem casas de comércio, especialmente as casas de família com empregada doméstica, que essas são as que estão bem silenciosas, porque ninguém pode entrar para ver como é a situação delas. Algumas até numa situação assim, delicada, de trabalhar 8, 12 horas por dia, de sábado a sábado, sem ter direito a visitar a família e nada. Então, quando a gente percebe isso, a gente tenta conversar no Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho faz uma visita para ver o que está acontecendo nessa empresa, nessa loja, se tem funcionários ou não tem funcionários. Mas muitos ainda continuam sem estarem regularizados, menores de idade trabalhando na construção civil também. E o prejuízo para ele é muito grande, os direitos ele praticamente não tem nenhum. Não tem. Não tem, não é protegido. Por exemplo, no caso da saúde, como a senhora citou, o caso de um acidente de trabalho, quer dizer, uma série de perdas que ele tem, além de riscos que ele corre. Tem-se ideia de quantas pessoas estão numa situação dessa, aqui, irmã Terezinha? Não, não se tem ideia. O que se sabe é que é um número elevado. Número elevado, porque esse dia nós estivemos também, fazendo assim, um recorrido na região, existe em Santa Helena, Medianeira, em São Miguel. Essas construções que estão aparecendo cada dia, casas ou prédios, 60% não estão regulares, não. E são paraguaios. Há casos que até a região quase noroeste, na beira do Pequim, a Cixa Tobriã, por exemplo, tem muitos paraguaios que trabalham em canaviais. Também. E eu verifiquei isso pessoalmente, até por coincidência, passando, e realmente eu vi que paraguaios trabalhavam no corte de cana. E salário menor, se é por dia, é uma diária menor, poucos benefícios, a não ser uma alimentação regular, e uma hospedagem também não lá grande coisa. Quer dizer, eles têm, digamos assim, um trabalho temporário, mas direito que é bom mesmo, neca, né? Não, inclusive alguns, que nós encontramos, que a gente teve uma denúncia e fomos, um era menor, os outros maiores de idade, eles recebiam de manhã, uma marmita, uma única de manhã. Aí para o dia inteiro, né, que ele ficava frio e tal, e era essa alimentação que eles tinham. E sempre sob a ameaça, de que se eles denunciassem, eles iam ser presos, porque estavam trabalhando de forma irregular. Quando na verdade a gente sabe que, quem vai ser demandado, vai ser quem contratou, e não o contratado. Porque às vezes a pessoa é ignorante, ela é ignorante no conhecimento, ela não sabe a lei. E ela trabalha, porque realmente precisa. A maioria dos paraguaios, que vem trabalhar na construção civil, são pessoas do interior do Paraguai. Onde não tem, já os estrangeiros, os próprios paraguaios, já compraram tudo que podiam comprar de terra, né? Eles obriam ir para a cidade, as cidades do Paraguai, não comportam, não suportam uma demanda. Esse volume tão grande de pessoas. Não, não tem estrutura, não tem estrutura para nenhum benefício. Mas ele pode trabalhar aqui, legalmente, mesmo que não tenha documentação brasileira? Não, ele tem que fazer, para trabalhar regularmente, ele tem que fazer, existem duas formas, ou três também, né? Os que têm filhos nascidos no Brasil, eles podem dar entrada na permanência dele em base a filho. Uma vez que a Polícia Federal emite o protocolo, ele vai fazer o CPF, normalmente, vai no Ministério do Trabalho com esses dois documentos, e ele faz carteira de trabalho. Tranquilo. Não pode fazer carteira de trabalho se ele não está regular no país. Ele precisa morar, por exemplo, em Foz, por exemplo? Não. Se ele estiver morando na região da fronteira, ele faz um protocolo de fronteiriço, um carnê fronteiriço, e ele faz a carteira de trabalho que anualmente é renovada. Mas ele tem que provar a residência do outro lado. Entendi. Bom, mas não é tão difícil, né? Não, não. E eles recebem aqui a mesma quantia do trabalhador brasileiro, tem também essa diferenciação? A mão de obra é mais barata, então vamos contratar gente do Paraguai. Não, a carteira de trabalho deles, normalmente, o valor é o mesmo, né? Mas a gente sabe, em alguns lugares, que eles trabalham mais do que o brasileiro. E ganham menos. Quando não é com carteira. Ah, com carteira, eles ganham bem menos, sim. E existe muito caso disso, né? Existem, existem. Ainda muitos casos, porque a fiscalização é pouca, né? E não tem como... Às vezes, a gente chega nos lugares, mesmo no comércio, e as empregadas domésticas, elas dizem que estão visitando. Não dizem que são trabalhadores. Sim. Porque precisam do dinheiro. Ainda há muito caso, a trabalhadora doméstica é paraguaia, né? Vindo para a Foz, ficando, morando no emprego, né? E recebendo bem menos de um salário mínimo. Bem menos de um salário mínimo. E trabalhando, me diz que trabalha das seis da manhã até meia-noite, às vezes. E, às vezes, vem do interior do Paraguai, né? Onde o salário mínimo do Brasil é muito dinheiro, né? E daí elas ganham metade disso e acham que ainda estão ganhando ainda bem, né? Porque lá tem família. E sabe ainda a cultura do Paraguai, o que eu acho que é uma coisa assim, é um valor, né? Elas têm responsabilidade com a família que ficou lá delas, às vezes tem filhos, mas também com os pais. Ainda o Paraguai, o que é o Paraguai mais, assim, antigo que do interior, os pais ainda são um valor. E eles mandam dinheiro seminalmente para cuidar dos pais. O Félix, do Sindicato dos Rodoviários, ele ligou, deixou o seguinte comentário. Ele disse que eles já enfrentaram esse problema também no Sindicato dos Rodoviários, alguns anos atrás. Uma empresa de transporte intermunicipal, interestadota internacional, essa empresa aqui, estava dispensando os motoristas brasileiros e contratando motoristas paraguais. Não tenho conhecimento, mas pode acontecer. É, o único motivo disso deve ser o salário mais baixo, né? Pode acontecer, sim. Tranquilo. É, uma empresa bem conhecida que eu não vou dizer o nome. Bom, são 12h26, Enes. Mãe Terezinha, em tudo isso, anos atrás, era comum esse setor da senhora ser procurado por pessoas com problemas diversos, até com falta de recursos para ir, para voltar, alimentação, hospedagem, aquele processo todo de ocupação. Logo depois que se fizeram as desapropriações do lago de Itaipu, a quantidade de pessoas que passavam daqui por Paraguai era muito grande. e muitos iam desordenadamente e as coisas não davam certo e já programava o retorno para cá. Eu digo isso porque a radicultura tinha programas específicos para exatamente divulgar a informação para aquelas regiões que estavam desenvolvendo na época, Los Cedrales, Santa Rita, Santa Tereza, Troncal 4 e tantas outras localidades. Eram programas que, inclusive, os prefeitos de lá, os chamados intendentes, eles mandavam as informações para cá. Quando ele queria atingir, por exemplo, uma melhoria numa estrada, uma vacinação, ele anunciava pela radicultura e não pelas emissoras do Paraguai porque o que ele queria atingir é exatamente a massa brasileira que estava naquele município. Passado esse tempo, eu acho que hoje essas coisas não tem assim, digamos assim, tanta intensidade de pessoas procurando o setor para essas causas, né? Hoje. O que nós temos hoje é mais para regularizar a situação migratória. A situação documental. É, mas também muitas pessoas procurando ajuda para regressar a alguns lugares do Brasil. Nós tivemos casos assim de famílias de Santa Catarina, especialmente do Rio Grande do Sul, que lá nos interiores ficou vô e avó e ficaram sozinhos, né? Então, os netos agora que nasceram no Paraguai, eles vão morar com essas avós. Então, eles precisam regularizar a situação deles, mas também precisam de dinheiro para passagem. Porque muita gente saiu de lá sem nada. Na outra administração, a gente tinha até uma forma de conseguir, através da Secretaria de Segurança Social, algumas passagens para esse povo viajar. Ultimamente, nós, da Prefeitura, nada. Não temos uma ajuda sequer. Nada, nada, nada. Então, a dificuldade é conseguir essas famílias. Então, o que a gente faz? Se a gente consegue que elas fiquem em algum albergue, em algum lugar, a gente tenta localizar a família no Rio Grande do Sul ou em outro estado, né? Eles compram a passagem, e o dia da passagem comprada, eles embarcam e vão para a família. Certo. Porque não temos recursos. É muito difícil hoje a gente conseguir recursos para essas pessoas. Dentro dessa observação que a irmã está falando, é muito importante a gente sanitar que, além dela hoje fazer esse trabalho pelo Ministério do Trabalho, ela também é pastoral do migrante. Então, ela tem esse carisma, ela pertence exatamente aos calabrinianos, e a pastoral do migrante hoje é que dá esse suporte para ela nesse sentido de o auxílio a quem necessita. Então, faz essa mobilização a caritas, pastoral, as igrejas para tentar essa ajuda. Ok. Dante. Ok, são 12 horas e 30 minutos, então, quero agradecer a participação de vocês. Está o José Carlos mais uma vez aqui. A última conversa também foi muito boa, com o pessoal da Itaipu e também do Ministério Paraguai das Mulheres, falando do tráfico de pessoas. Tem a ver muito com o trabalho também da Irmã Terezinha na Central do Migrante, que recebe ali. A nossa região aqui é muito conturbada com essas coisas, não é, irmã? Muito, muito. Então, assim, para destacar também para as pessoas que estão nos ouvindo, o caso do migrante é um centro de orientação e encaminhamento. A gente não tem dinheiro, mas também a gente não deixa de atender as pessoas. E a gente quer dizer também que... E dá encaminhamento, não resolve ali, né? Não, não resolve ali. A gente também quer dizer para as pessoas que elas não precisam de gestores para fazer o seu documento. Porque nós sabemos que existe muita gente fazendo gestoria e cobrando muito para eles. Nós gestionamos os documentos deles sem cobrar nada. Eles podem vir na casa do migrante, a gente orienta, a pessoa vai por si mesma. Porque a maioria que passa na casa do migrante, como foi dito antes também, é pessoas que não têm nenhum recurso. Já passaram por tudo, sobrou a casa do migrante para ter a orientação. Qual que é o telefone da casa do migrante? 9997-3331. Muito bem, fácil. Irmã Terezinha, muito obrigado. A vocês nós agradecemos. Carlos, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. 1232, 19 graus. Já voltamos. Música 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 Música